Olá, pessoal! Boa tarde mais uma vez. Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa revisão de gramática com a nossa segunda aula. A gente vai estar vendo o capítulo 8 e o 9, né? Lembrando que o 9 é só um topozinho, tá bom? Pra fechar o assunto de verbo. O capítulo 8, que tem como título, que espaço você ocupa? No capítulo 8, a gente estudou o que? A preposição, né? O que é a preposição? É a palavra invariável, que tem por função ligar dois elementos de uma frase, de forma que o segundo elemento complete ou explique o significado do primeiro. Veja aqui, ó, algumas preposições. A, de, para, com, em, sobre, até, durante, atrás, desde, entre e sempre. Então, nós temos aqui, chegar ao quarto. Uau, aí, a preposição. Gostava de, flor, de, aí, a preposição. Moravam em Paris. E também é uma preposição, tá? As preposições, elas se classificam em essenciais e acidentais. O que são preposições essenciais? São aquelas que, na frase, elas funcionam como uma preposição mesmo, entendeu? Lá no livro de vocês tem um quadrinho mostrando, tá? Essas essenciais. Já as acidentais são palavras que, embora não sejam preposições, elas terminam, né, funcionando como preposição. As preposições podem ainda estabelecer variadas relações de significado entre os termos que ligam. Esse significado depende principalmente do contexto. Aí, no livro de vocês também, vocês vão estar vendo alguns exemplos, tá? Quando acompanharem essa aula, vocês acompanhem pelo livro. Aí, nós temos o quê? A locução prepositiva. Lembra, gente, que essa aula, vocês viram, era na semana passada, tá? Eu resolvi de novo, né, mas de forma bem resumida, explicar ela pra clarear qualquer coisinha que ficou pendente. Mas semana passada a gente viu ela. Se vocês quiserem assistir ela novamente mais bem detalhada, com os exemplos e todos, vocês podem ir lá no canal do YouTube, que ela vai estar mais completa. Aqui é só o resumo dela, tá bom? A locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. E lembrando que a última palavra de uma locução prepositiva, ela sempre vai ser uma preposição essencial. Ó, nós temos aqui um exemplo. Ele mora ao lado do clube. Ó, ao lado do... Entendeu? Eu tenho aqui uma locução prepositiva. E lembrando aqui, ó, a observaçãozinha, a regra, tá vendo? A última palavra é uma preposição essencial. Ó, a última aqui é o do. Então, aqui a última palavra sempre vai ser uma preposição essencial. A proposta estava de acordo com o pedido. De acordo com. Então, a locução prepositiva. Aqui é preposição, preposição, tá vendo? E essa aqui é essencial, que é preposição. E isso aqui também é preposição. Então, tem o quê? Duas preposições próximas a isso. Lembrando que a última sempre vai ser essencial. Sempre. A última será essencial. Combinação e contração de preposição. Algumas preposições podem aparecer unidas a outros vocábulos. Quando na união da preposição com outra palavra, outro vocábulo, não tiver nenhuma modificação, a gente diz que houve o quê? Uma combinação. Quando não teve perda, não teve ganho, nada. A gente diz que houve uma combinação. Se combinaram. Juntou, deu certo. Quando o quê? Houve uma modificação. A gente vai dizer que houve o quê? Uma contração. Entendeu? Quando há alguma perda. Por exemplo, combinação A mais O é igual ao. Eu não perdi nenhuma aqui. Ficou com o servidor. Eles juntaram. Quando elas se juntam, fica a combinação. Ao. Está vendo? A mais O, ao. A mais onde, ao. E a contração é diferente. Você vê que tem perda. D mais O é dó. Perdeu o Ezinho. Então, eu tenho uma contração. D mais 1 é dó. Eu perdi outro E aqui. Entendeu? E aí, sucessivamente. Quando há essa perda, né? Ou um ganho. Qualquer modificação. É a contração. Existe um caso específico de contração. Onde a preposição A se une ao artigo A. Quando isso acontece, a gente tem o quê? A craze. A craze. Quem sabe, né? O Azinho crazeado. Ali, a gente tem duas letrinhas ali. Uma preposição, mas um artigo. E essa craze, ela ocorre também não só na letrinha A. Ela ocorre nesses pronômios. Aquele, aquela, aquilo. Aquele, aquela. Aquela, né? E suas variações. Temos exemplos aqui. Vou à escola. Fizeram referência às colegas. Compare-se àquela festa no final de semana. Então, tem aqui o acrazeado, né? Que é uma preposição, mas um artigo. Aí, voltando de novo, gente. A gente sabe que os verbos, eles estão acompanhando todos os capítulos. A gente vai ver aqui agora tempos verbais no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é utilizado para expressar ideias que evidenciam o quê? Um desejo, uma hipótese, possibilidade e incerteza. Nesse modo, a ação verbal pode ser expressa nos tempos presentes, pretérito, imperfeito e futuro. O presente indica um fato incerto. O presente do modo subjuntivo, tá? E pode expressar também um desejo. Geralmente, é entregado depois da palavra, talvez, e das expressões. Expressões, ó. É necessário o quê? É possível o quê? Tomara que convencei, né? Entre outros. Talvez, Pedrinho diga que viajou. Nós temos aqui, ó. Diga o quê? O presente do subjuntivo. O pretérito imperfeito indica uma hipótese que pode estar relacionada a ações no presente, no passado ou no futuro. Dentro da frase, relaciona-se geralmente aos verbos de modo indicativo. E ele vai vir acompanhado dessas palavrinhas aqui, ó. Fique ou caso. Ok? Se eu fosse marinheira, não pensaria em dinheiro. Eu fosse o quê? Tá? Perto do si aqui, tá vendo? Pretero o interfeito subjuntivo. E no futuro, indica um acontecimento possível no futuro. Aparece geralmente acompanhado das palavras quando e se. Lembraremos de vocês quando ouvirmos aquela canção. Outra coisa. Se quiser ir ao teatro comigo, comprarei logo os ingressos. Olha isso também, tá? E pra finalizar o capítulo 9, como eu falei pra vocês, é só o quê? O modo imperativo, tá? Essa parte aqui, no livro de vocês, tem a tabela relacionada a esse toque. O modo imperativo não tem tempos verbais. Ele apresenta as formas afirmativa e negativa. A afirmativa já vive, ele tá afirmando alguma coisa. O negativo vai negar. Não gosto de brincar, não gosto de estudar. É negativo, entendeu? E o afirmativo já vai ser aquela certeza. Ao usar o imperativo, você está se dirigindo diretamente ao interlocutor. Por exemplo, você gosta de viajar, eu tô me direcionando à pessoa. Então, não é necessário haver aquelas pessoas o discurso. Eu, tu, ele, nós, vocês. Por quê? Porque eu já estou me dirigindo diretamente à pessoa, tá? É algo mais voltado, assim, pra o contato, tá bom? Aí, no livro de vocês, tem o exemplo lá. Do modo, tem a tabelinha, tá? Com exemplos do imperativo e do afirmativo, tá bom? Do imperativo negativo e do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, certo? Então, é isso, pessoal. A gente vai terminar aqui com esse capítulo 9. O capítulo 10, eu não decidi livro ainda, mas eu não vou estar cobrando nessa prova. Porque é advérbio, advérbio é um assunto muito complexo, é mais difícil, entendeu? Então, ficaria muito pesado pra vocês. Por isso, a gente optou deixar ele pra quando a gente retornarmos das nossas pedras. A gente, mesmo sendo, fazendo parte do livro passado, mas a gente continua com ele. Até porque pra não pesar muito vocês. Porque a gente sabe que o verbo é um assunto bastante complicado. Não é difícil, é complicado. Pessoal, tendo dúvida, assistam as aulas uma vez, duas vezes, três vezes, entendeu? Mas assistam. Assistam as aulas passadas no canal. Seu assunto está mais, né, escorrido, né? Não tá resumido igual aqui. Eu só dei uma resumida. Até porque semana passada eu já expliquei esse mesmo assunto, tá bom? Do capítulo 8. Tchau, um abraço. Qualquer dúvida, vocês chamem lá no WhatsApp. Eu nem vou estar passando atividade, mas se vocês quiserem estar respondendo, possam estar respondendo nesse capítulo. E essa semana eu vou estar enviando o gabarito das atividades passadas que vocês fizeram. E a gente ainda não corrigiu, tá? Eu vou estar postando no grupo pra que vocês corrijam e estudem pra prova, tá bom? Tchau e um abraço a todos. Tchau. Tchau.